Cafézinho da manhã de hoje, pessoal, eu peguei aqui seis bolachinhas creme crack, dessa da Vitarela. Gente, eu falo que é da Vitarela porque ela é bem fininha, tá? Tem umas outras que é grossa, eu não gosto. Essa aqui ela é bem fininha. Eu passei requeijão, tá? São seis bolachinhas aqui com requeijão, ó, requeijão cremoso. Aqui eu tenho uma banana com uma colher de sopa de granola e uma colher de café, aquela colherzinha pequenininha, de chia. E o meu cafezinho preto com açúcar, tá? Gente, aparecendo por aqui, né? Tô aqui tomando um solzinho, tomando a minha vitamina D diária. Aproveitando esse sol maravilhoso, o céu tá lindo pra variar, né? Os meninos estão aqui fora brincando. E aí eu aproveitei pra tomar um solzinho, tava... Precisa vir mostrar pra vocês, porque senão só fica parecendo que eu fico dentro de casa, né? Mas o pior que é quase isso. Mas de vez em quando a gente sai um pouquinho aqui fora. Gente, terminei de almoçar agora. Peguei aqui, ó, uma colherzinha. Daquela colherzinha de... De café, de chá. Nem sei direito como é que é o nome. É aquela pequenininha, tá? De brigadeiro de colher. Fiz aqui pros meninos e aí me deu vontade, gente. Então pra não ficar com vontade, né? Não correr o risco de gerar compulsão aqui. Daqui a pouco eu atacar a panela e comer tudo. Então peguei logo aqui um pouquinho. Que aí eu já vou comer, que mata a minha vontade. Gente, essa foi uma orientação da nutricionista, tá? Tiver vontade de comer, pega logo e come. Pra não correr o risco de eu ficar esperando, enrolando, querendo comer outra coisa pra despassar. E depois gerar compulsão alimentar e a gente acabar comendo bem mais do que deveria. Então, ó, um pouquinho aqui já vai matar a minha vontade. Gente, eu tô aqui preparando um chá, né? Na verdade, pra gripe. E aí eu resolvi dividir com vocês aqui a receitinha. Porque a gente sabe que nessa época, né, começa muita gente a resfriar. E aí, pelo que eu vi aqui, gente, na receita, ele é bom, né? No caso, pra sinusite, pra rinite. Todos esses problemas que tem a ver com o aparelho respiratório. Diz que funciona, né? Que ajuda. Então, já cortei os ingredientes aqui. E aí, na hora que eu ia colocar no fogo, eu lembrei de mostrar pra vocês. Que às vezes pode ser que vocês também estejam precisando, né? Porque eu sei que nessa época tem muita gente equipada. Então eu vou dividir aqui com vocês. Vou mostrar pra vocês como é que é que eu tô fazendo. Desculpa, que eu já lavei hoje. Então eu vou mostrar aqui pra vocês os ingredientes que eu vou usar. E aí depois eu explico como é que é o modo de consumir, tá? Pera aí, deixa eu mostrar aqui os ingredientes. Gente, já tinha colocado tudo aqui no prato. Que eu tava separando pra não esquecer de nada. Então eu peguei aqui, ó. Aqui tem um dente de alho picado. Pera aí. Gente, ó. Eu tirei aqui o... Essa partezinha de dentro do alho, tá? Que é essa parte que tem aquele gosto muito forte. Então por isso que eu dividi aqui no meio. Mas é um dente de alho. Aí se você também não gosta muito daquele sabor amargo assim, né? Forte mesmo que tem um alho, é só tirar esse aqui, tá? Aqui tem mais ou menos a grossura de um dedo de gengibre. Gente, como meu gengibre tá pequenininho, então deu cinco rodelinhas. Mas aí se o seu gengibre for uma raiz maior, né? Dá menos. Mais ou menos a largura de um dedo, tá? Aqui eu tenho um limão picado em rodelas. E uma cebola também picada em rodelas. Gente, na receita original eles mandam usar a cebola roxa. De preferência, né? Mas eu não tenho a que eu tenho aqui hoje, é a branca. Então vamos tentar fazer com a branca mesmo, né? E aí, gente, agora eu vou pegar todos os ingredientes. Coloca aí meio litro de água. E leva pra ferver por cinco minutos. Gente, ficou pronto aqui o meu chá. Então assim, ó. Peguei todos os ingredientes, tá? Coloquei em 500ml de água. Depois que levanta a fervura é que conta os cinco minutos, tá? Não sei se eu expliquei direitinho. Aí ferveu, desliguei, deixei ele esfriando um pouquinho. E agora já ficou pronto. Tá aqui. Então eu vou tomar. Aqui tem mais ou menos, acho que 180ml, né? Eles falam pra tomar 200ml, mas eu vou tomar só esse aqui, a xícara de 180ml. Eu vou tomar uma vez por semana, tá? Durante quatro semanas. Que foi a receita que eu vi, disse que é assim. Então ajuda muito a melhorar a imunidade. Diz que pra sinusite, essas coisas é ótimo. Então, tomara que faça efeito, né? Pra se livrar da dor, a gente faz qualquer coisa. Até tomar chá. Que não é o meu caso, não gosto muito não. Então vamos lá, vamos ver se é bom, né? Se pelo menos o gosto... Não pode pôr açúcar, né? Bom de chá de gripe aqui. Podia pôr um melzinho, né? Mas falam que não é bom pra colocar, então... Vamos tomar assim, né? Achei que ia ser pior. Normal. Chá de gripe. Tranquilo, gente. Amarga um pouquinho, acho que por causa da casca do limão. Mas dá pra tomar tranquilo. Não é nada de tão ruim assim, não. Achei que ia ser pior. Não é bom, né? Mas também não é tão ruim. Ai, gente, eu acredito que essa receita, então, é 500ml, né? Deve ser já pra fazer pra família. Porque se eu tomei uma xícara aqui, então o que que eu faço com aquele outro chá? Né? Vamos lá. Então, provavelmente a receita seja pra fazer pra mais pessoas. Ali agora é dar pro meu marido, quando ele chegar, obrigar ele a tomar. Literalmente, obrigar. Mas eu vou jogar o chá fora, né? Nossa. Olha só. Gente, aqui tem um problema, ó. Você não consegue fazer nada aqui na pia a essa hora. A não ser que eu fique assim. O sol bate bem de frente aqui por causa da janela. Aí esse horário não tem como nem mexer na cozinha. Gente, café da manhã de hoje. Duas fatias de pão integral. Minha banana com aveia e chia. E o cafezinho preto com açúcar, tá? Pessoal, hora do meu almoço. Hoje eu preparei aqui uma saladinha. Uma salada com legumes cozidos. Que eu coloquei batatinha, né? Batata... Como fala? Batata doce. E cenoura. Aí eu temperei com chamichui, limão, um pouquinho de orégano, sal e tempero baiano. E coloquei um pouquinho de azeite também, tá? Aqui tenho dois ovos cozidos. Temperei só com um pouquinho de sal e orégano. E aqui folha de alface. Bastante alface. Ainda tem mais um pouquinho ali. Por acaso eu ficar com vontade de comer mais sem mais alface, tá? E esse vai ser o meu pratinho de hoje, gente. Mas pensa numa verdurinha que ficou gostosa. Tô aqui pingando mais limão no meu ovo. Pensa na delícia que fica o limão com ovo. Aliás, ovo com limão. Hum, fica muito bom. Gente, lanchinho de sábado. Sábado à tarde é dia de pipoca, né? Cinema com pipoca com os meninos. Na verdade é dia de assistir filme com os meninos na televisão e comer pipoca, né? Então tá aqui, ó, a minha vasilha de pipoca. Gente, sem contar que isso é ótimo, né? Hoje eu tô meio ansiosa também. Não sei porquê, mas hoje eu tô mais com vontade de comer. Então a pipoca ajuda também a dar aquela mastigada, sabe? A gente fica mastigando. Ajuda a controlar um pouquinho essa vontade de comer. E aqui tá a pipoquinha dos meninos. Então é isso. Vamos lá. Vamos lanchar. Vocês gostam também, gente, de comer pipoca? Ah, assistir ao filminho sábado à tarde é tudo de bom, né? Gente, minha janta de hoje vai ser um pão de queijo de frigideira, tá? Com um chazinho de hortelão. Combinaria mais com um cafezinho? Combinaria. Mas eu já tô tão ruim pra dormir que se eu tomar um café essa hora da noite, eu sei que eu não vou dormir. Né? Então vamos logo de chazinho que já vai me auxiliar também, me ajudar a dormir melhor. Porque pra emagrecer a gente precisa dormir bem, né? Gente, eu ia gravar a receita agora, mas de noite a imagem não fica legal. Então eu vou ver se amanhã eu faço de novo, tá? O pão de queijo. E aí eu gravo a receita pra vocês. Mas é super fácil de fazer. E esses pontinhos aqui é chia. Eu gosto de colocar a chia pra me ajudar a dar mais saciedade, tá? Nossa, eu ia citar. Gente, lanchinho da tarde, que na verdade já é noite. Já são sete horas da noite. E eu não comi nada de tarde. E essa vai ser a minha última refeição, tá? Então é um lanche e janta aqui. Eu fiz um beiju, tá? Eu recheei ele aqui com requeijão cremoso. Ó. Um pouquinho de requeijão cremoso. E aqui, gente, eu coloquei um pouco de queijo. Queijo ralado na massa. Então é por isso que ele ficou com esses pontinhos aqui, tá? É os queijos que começou a derreter e grudar na panela. Assim, é só o queijo ralado mesmo, tá? Pode estar estranho aí, mas é o queijinho, ó. Que acabou dando uma douradinha. Mas aí como eu tô sem queijo fresco, gente. Eu amo beiju com queijo. Mas como eu tô sem queijo fresco. Então eu resolvi pegar um pouquinho do queijo. De fazer um pão de queijo, né? Queijo ralado. E coloquei aqui. E aqui o meu cafezinho. Cafezinho, meu último dia de café com açúcar, gente. Amanhã, na segunda-feira de manhã, eu já começo o café sem açúcar. Pessoal, eu falei pra vocês que eu ia gravar a receitinha do pão de queijo de frigideira. Só que hoje o dia foi muito, muito, muito corrido. Aproveitei que os meninos foram pra casa da minha sogra. Fui passar a tarde lá. E aí eu fui arrumar a casa. Fui lavar roupa, né? Lavar as áreas. Então foi bem corrido. Quando eu terminei de fazer tudo isso, eu ainda tinha que gravar o vídeo falando do desafio das amigas. E aí já tem o vídeo no canal. Se você ainda não sabe que desafio é esse, vou deixar o link na descrição do vídeo. E também passando na tela final, tá? Do vídeo do desafio das amigas, eu explicando direitinho tudo como é que vai funcionar. Então se você não tá inscrito no canal, já se inscreve. Ativa as notificações. Vem acompanhar junto com a gente. Então assim, agora vai ser diário do desafio, tá gente? Então os próximos 15 dias aí eu vou gravar sobre o desafio das amigas. E eu conto com todos vocês aí. Tô super animada. Então assim, o próximo vídeo do desafio vai na quarta-feira à noite, tá? Então já ativa as notificações aí. Já pode ficar atento no canal que vem o próximo vídeo aí. E bora lá, bora secar, bora emagrecer. Outra coisa, eu me pesei hoje, tá? Depois de muito tempo. Hoje eu resolvi mostrar pra vocês o meu peso. Até por conta do desafio das amigas, a gente vai filmar antes e vai filmar depois. Então eu filmei hoje o meu peso hoje de manhã. Vou deixar passando pra vocês. Ai, pensa gente! Ó, tô super animada. Por quê? Porque eu não engordei, tá? Nos últimos tempos aí. Na verdade eu acho que eu engordei um pouco, magricei um pouco, né? Mas tá nessa aí. Mas agora o meu foco mesmo com esse desafio das amigas é sair desse efeito platô. Sabe? Sair dessas casas desses 90 que empacou nesse trem aí que não vai. Mas rumbora. Então, hoje é meu último dia tomando cafezinho com açúcar, né? Mas aí aqui, ó. Já tô aqui na tapioca com... Que já faz parte do desafio. Isso a gente pode comer à noite. Então, pelo menos nessa parte que eu já resolvi. Até porque como eu tinha que mandar o vídeo do desafio hoje, né? No domingo. Então eu já me pesei hoje pra mostrar pra vocês. Então a partir de agora eu já tenho que focar, né? Então o café já deveria ter tirado açúcar. Mas como a gente vai começar a dieta é na segunda-feira. Então vamos começar na segunda-feira. Tô aqui me despedindo do cafezinho com açúcar, tá? Mas então é isso. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.